Cinema em Foco Oferecimento Óticas Carol Catanduva Na Carol, a sua idade é o seu desconto nas armações selecionadas É só falar que o melhor preço vem Óticas Carol Catanduva Rua Bahia 212 Motonda Vá conhecer os novos modelos 2019 E escolha que mais combina com você Motonda em Catanduva e Novo Horizonte ProSleep American Flex Conforto, qualidade e preço justo É só na ProSleep American Flex Na Rua Bahia 236 Centro Agora é hora de Cinema em Foco Com Felipe Brida Olá, hoje é terça-feira, dia de dica de filmes e séries Netflix Nessa semana são poucos títulos entrando na plataforma 13 ao todo E eu comento aqui rapidamente as principais estreias Vamos começar com as séries Tem a segunda temporada do reality show japonês A Inori Love Van Asia Fala de um grupo de pessoas numa van rosa viajando pela Ásia Também tem a segunda temporada de On My Block Que fala sobre a amizade de quatro adolescentes descolados num bairro periférico de Los Angeles Está estreando a primeira temporada de Osmosis Uma série original do Netflix da França Que mistura romance e ficção científica E trata de uma Paris no futuro em que dois irmãos criam um implante que promete juntar as almas gêmeas Só que pra isso haverá um custo alto Também tem a terceira temporada de uma série que eu gosto muito Chamada Santa Clarita Dite Que mistura comédia com horror E tem a Drew Barrymore no elenco Fala de uma mulher que se tornou morta-viva e precisa se alimentar de humanos para continuar vivendo E também tem a primeira série britânica Traidores Que se passa no final da Segunda Guerra Mundial E que fala de uma jovem inglesa que se envolve numa conspiração com agentes americanos contra a Rússia Vamos agora para os filmes São quatro produções originais O primeiro deles, baseado em fatos reais Estrada Sem Lei Com Kevin Costner, Woody Harrison e Kate Bates E fala de dois ex-policiais encarregados de matar o casal de ladrões Bonnie e Clyde Tem também o documentário A Lenda da Ilha do Pó Que é sobre um grupo de desajustados que vão ao Caribe em busca de uma mala de drogas O drama Baioneta Sobre um boxeador aposentado mexicano de volta ao ringue na Finlândia E por último, 15 de agosto Um filme indiano que mistura uma história de amor e amizade em Mumbai Em que um grupo de moradores de um prédio popular tem de ajudar um garoto São esses os filmes e sérios do Netflix Uma boa sessão a todos vocês Um filme indiano que mistura uma história de amor e amizade em infected Obrigado.